Gente, como eu falei, o programa Zé Mara está aqui para ajudar quem precisar. É só entrar em contato que a gente, na medida do possível, atende seu pedido. A Karina me procurou, mandou um e-mail pedindo o seguinte, ela queria fazer algum negocinho com o marido dela, tipo aquele teste da fidelidade lá. Só que eu falei, como já tem isso daí, outro programa, aqui no programa Zé Mara eu vou inovar. Karina, conta pra gente, o marido não está mais comparecendo, esse que é o problema? Olha, está meio complicado em casa, porque eu fico até meio sem graça de te contar isso. Não, não precisa nem estar em detalhes tão específicos assim, mas pelo que você comentou, ele não comparece mais, você está desconfiado que ele está com outro. É complicado, porque toda vez que eu procuro, ele acaba me rejeitando e eu não sei mais o que fazer. Se não der certo aqui, se ele passar aqui, depois ela procura outro programa. Mas pelo que você falou, primeira coisa, vamos ver a parte mecânica. O que é a parte mecânica? De repente pode ser um problema de marcha faltando, de repente engatar ré, ou se não, problema elétrico, seria ligar o fio terra. É alguma coisa assim que tem muito marido enrustido que fica dentro do armário em casa e não confessa pra esposa. Então nós vamos armar um negocinho aqui, daqui a pouquinho a gente já volta, eu vou trazer o maridão dela aqui, nós vamos armar uma história, fica ligadinho aí você já vai ver o que nós vamos fazer. Gente, valendo um brinde, um pirulito, um vídeo oculto, pode ser um monte de coisas. Faz o seguinte, tá vendo aqui ó? Número 1, anota aí. Eu vou passar mais 5 códigos durante esse vídeo. Você vai anotando. No final do vídeo, eu volto pra te contar como acessar e como saber que prêmio que é, que que é. As meninas pira, pira, pira e dá trabalho, quando assiste o programa do Zé Maro. Gente, vamos lá fazer o teste com o maridão da Karine. Só que antes disso, vamos trocar de microfone, pegar um microfone especial, só pra essa ocasião. Olha só que legal. Tchê! Esse daqui é o TED, olha só que legal. Microfone totalmente desenvolvido pela Rose Brechó. Agradecendo a Rose, que ela patrocinou esse microfone novo aqui, que vai ser usado só pro teste de heterossexualidade aqui no programa Zé Maro. Gente, a ideia é o seguinte. Aqui no bar do João do Tangará, ele tá precisando de atendente. E o marido dela tá precisando de emprego. O que que nós combinamos? Ela vai oferecer ele, falar pra ele vir trabalhar de garçom aqui no bar do João. E nessa daí, eu inventei uma história, vamos falar pra eles assim, que o João é meio neurótico e tal, e que vira e mexe falta luz no bar. E ele odeia garçom que tem medo de escuro, essas coisas. Então, o que um teste pra entrar aqui no João, é ficar um pouquinho no armário escuro. E como tem outra pessoa, nós vamos pegar o nosso ator convidado, ele vai ficar lá dentro, vai ficar testando o teu marido, ele vai ficar os dois no escuro lá dentro, gente. Nós vamos colocar eles aqui no armário, e vamos ver só se o maridão da Karine aguenta ficar lá dentro do armário, ou se ele vai pedir pra sair do armário. Será? O que que você acha? Você garante o teu marido? O que que você acha que vai fazer? Garanto. O meu marido é homem. Você acha que ele não vai pedir pra sair do armário? Você quer dizer, você acha que ele não vai pedir, vai aguentar ficar lá até o final? Vai, vai até o final. Não vai pedir pra sair do armário e nem vai sair do armário? Não. Gente, então vamos só ver, eles estão chegando aí, tá quase na hora, a Karine já vai se esconder, e nós vamos colocar os dois dentro do armário. Você acha que o maridão da Karine vai ficar dentro do armário? Você acha que ele vai pedir pra sair do armário? Ou ele vai ficar no albô até o final? O que que será que vai acontecer? Zé, mano! Zé, mano! Zé, mano! Gente, eu tô dando uma força agora pro João. Vou ajudar os garçons, os futuros garçons dele, fazer o teste pra ele. Só que, gente, não é do Tangará, tá? É do Maristela Fagá. Eu fico falando, João, do Tangará. Não é. Tangará é do outro lado. Eu tô aqui no Maristela Fagá. Então é o seguinte, peço pra vocês dois que estão fazendo o teste aí. O João é meio fresco. Ele, fresco assim, até as neuras dele, que vira e mexe falta luz e tal, e diz que os garçons que vêm trabalhar com ele, tem medo de escuro. Então ele pede, fala, ó, ele pediu pra me dar uma mão, colocar vocês dois nesse armário aqui um pouquinho, ficar no escuro. Peço que vocês aguentem uns 10 minutinhos só. Que é o tempo do João ver se o cara aguenta mesmo, pra ver que vocês não tem medo de escuro. Então eu pedi pra vocês entrarem aqui. Ele até pediu pra eu filmar, pra ver que não tem nada a ver assim. Só dá uma entradinha aí. Eu vou trancar vocês dois aí dentro um pouquinho. Tá, gente? E só ficar aqui dentro um pouquinho, ó, vai ficar no escuro. E vai ficar aí no escuro um pouquinho. E vamos ver se vocês vão gritar. É isso daí que o João tá com medo, né? Trancar aqui. Pega o cadeado. Pronto. Você é casado e solteiro? Sou casado. Sabia que nesse armário, me lembro, quando eu era criança, e fazia troca-troca? Ah, é? Também fazia. Ô, louco, Karine, você sabia dessa história? Claro que não. De maneira alguma. Nossa, eu lembro que eu fazia com o meu primo. Que saudade. Ô, Karine, você esperava isso daí dele? Jamais. Jamais, Zemar. Sério, tô muito decepcionada. Mas você não sente saudade? Sinto, né? Mas nunca tive oportunidade. Sempre fiquei no armário guardado. Gente, o negócio era passar uma brincadeira. Olha só o que tá virando. O que você me diz disso? Ai, gente, eu não tô acreditando. Sério, eu não tô aguentando. Eu vou entrar lá dentro. Não, não, deixa os bichos lá dentro do armário. Vamos ver o que vai virar isso, né, agora. Mas você poderia matar a saudade, você não acha? Tá só nós dois aqui. Karine, ele tá passando a mão e parece que ele tá gostando. Tá gostando, hein? Como é que é? Você acha que é fingimento essa carinha aí? Claro, só pode. Gente, só pode ser brincadeira. Não, é sério. Gente, vamos ver mais um pouquinho. Gente, a Karine tá pedindo aqui, eu falei. Era ele que tinha que pedir pra sair. Ele não tá pedindo pra sair. E não vale a gente tirar, tá bom? Aguenta um pouquinho. Dez minutinhos que nós combinamos aqui. Foi o teste aqui, vamos ver. Ai, tudo bem, então. Eu vou segurar mais um pouco. Eu vou entrar. Gente, olha só. Ela tá querendo entrar. Não dá, eu devia ter chamado de segurança aqui. Cara, eu vou entrar lá dentro. Ei, Zé Mário, esse é o Zé Mário que eu conheço. Gente, dois litros de água com açúcar depois, a Karine deu uma acalmada. E já deu, já até passou um pouquinho mais do tempo. Nós vamos abrir o armário pra ver se vocês conversam. Não, não. O que vai ser agora pra frente de vocês? O que você decide? Eu não quero mais nada. Mais nada. Não quer voltar pra gente concluir a entrevista? Nada? Gente, ela pediu, eu fiz o que ela pediu. Testamos. Agora, se não deu certo, o problema não é meu. Vamos dar a notícia pro cidadão aí. Pra ver o que que ele vai achar. Meu, sinto, mas isso daqui foi um teste. Tua esposa viu tudo que aconteceu. Puta, não acredito. Pera aí, volta aqui, vamos conversar, meu filho. Ei, ai, ai. O cara participa do negócio aqui e pensa que nem emprego quer saber se ganhou. E aí, conseguiu anotar os outros cinco códigos? Se não, é só voltar o vídeo, procurar onde estão e ir anotando. O que que você vai fazer agora? www.i.zmaro.com.br Barra Daí você digita as seis letras que eu passei. Letras, números, o que eu fui passando aí. O primeiro é o número 1, que eu já dei no começo. Seguido das letras que eu passei. Daí você entra na internet e lá você vai descobrir um link oculto que eu deixei nesse vídeo aqui. Que pode estar um vídeo, pode ser um cadastro, uma promoção. Pode ser um monte de coisa. Ou até ganhar um pirulito. Entra lá e acesse. Espero que goste. E aí, gostou? Quer participar do próximo? Vem aqui fazer o teste. Será que você aguenta ficar 10 minutos aqui? Ou você vai pedir para sair do armário? Homem, mulher, seja o que for, venha participar do teste de heterossexualidade. E eu gostaria de fazer um convite. Jéssica, que tal mandar o Fábio para fazer um teste aqui? Sabe quem que é esse casal? Casal em Guerra. Casal em Guerra. Entra no canal deles. Casal em Guerra. Youtube.com.br Casal em Guerra. Você vai conferir os vídeos desses dois. É um casal que em vez de se armar, eles ficam um marretando o outro. Cada um inventa uma coisa, uma pegadinha para o outro. Uma trollagem um com o outro. É muito legal. Mas essa eu gostaria. Jéssica, traz o Fábio aqui para São Carlos um dia. A gente coloca ele dentro do armário. O que você acha, Jéssica? Está feito o convite aí, não só para a Jéssica, como qualquer outra mulher que esteja interessada em testar seu maridão. Ou homem que queira testar sua mulher. A gente arruma uma outra. Sei lá. Seja o que for, a gente faz o teste. Eu fico... Eu fico não. Ficam os meus contatos aí. Eu vou deixar agora a vinheta para você anotar. E fica o convite para você vir aqui. Gente, venha participar aqui. Do teste de heterossexualidade aqui no armário. Olha lá, que bonitão. A gente tranca você 10 minutinhos. Você vai aguentar ou vai pedir para sair do armário? E aí, gostou do vídeo? Aqui embaixo tem um botãozinho joinha. Clica lá. Ajuda a euzinha lá. E em algum lugar por aqui, tem aquele botãozinho inscreva-se. Se você ainda não está inscrito, clica lá que você vai passar a receber todos os vídeos que eu publico. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.